Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Secretário-geral da ONU conversa com o presidente da Ucrânia e diz que vai aumentar a ajuda. Nações Unidas, Reuters, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, conversou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, neste sábado, dizendo que o organismo mundial planeja melhorar a assistência humanitária ao povo da Ucrânia, disse um porta-voz da ONU. Ele informou ao presidente que as Nações Unidas lançarão na terça-feira um apelo de financiamento de nossas operações humanitárias na Ucrânia, disse o porta-voz da ONU em comunicado. O chefe de ajuda da ONU, Martin Griffiths, disse na sexta-feira que mais de um bilhão de dólares serão necessários para operações de ajuda na Ucrânia nos próximos três meses, já que centenas de milhares de pessoas estão refugiadas depois que a Rússia invadiu o país. Por Michelle Nichols, saiba mais mais o que ocorre no cérebro quando morremos. Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais homem ateia fogo em usuário de drogas em Belo Horizonte mas veja quais foram os carros mais roubados em SPMAI. Após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha, mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência do Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.